Mais um dia, mais um treino, segunda-feira, dia 3 de abril, faltam exatamente 60 dias ou 2 meses pra meio de Porto Alegre. Hoje eu vou dar vizinha de boa, ontem foi os 20 km, hoje é apenas 12, tranquilinho, só pra soltar, sem forçar muito. Tô sentindo o corpo meio dolorido de ontem ainda, como vocês viram, ontem, na verdade, é na semana passada, né, como vocês viram. Então tá aqui, piso natural, pra soltar um pouquinho mais o corpo e relaxar, 2 km, bem tranquilo hoje, valeu. Terça-feira, sete e pouco da noite, vim fazer meu trem. Hoje era pra gente do fortalecimento, mas o corpo tava muito cansado, tava cansado, comecei a fazer os exercícios, não saía. É, o corpo com muita pouca força, com a mesma carga que eu fazia os outros dias. Acabou de dar 1 km aqui, ó, 5 e 6, primeiro km do aquecimento, vou aquecer com 2, mais corridas coordenadas. Depois tem 7 de 800 por 200, 800 pra 3,30 de média, 200 metros de trote, e mais 3 km depois entre 3,40 e 3,55. Mas voltando ao assunto do fortalecimento, tava a perna bem, 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 bem cansada, não conseguia fazer força. E acabou que fiz só algo bem leve, fortaleci um pouco o braço, e a perna não saiu, o fortalecimento que, olha, o corpo sentiu, eu acho, os 3 dias de treino seguido. Foi sexta, quer dizer, foi sábado, não, teve sexta também. Na real, eu tô com 6 dias seguidos de treino de corrida, porque foi quarta, foi quinta, foi sexta, foi sábado, foi domingo, foi segunda, e agora terça. Então o corpo deve estar sentindo, e a força não saiu como deveria. Mas é isso aí, terminar de aquecer agora, fazer esse estrotzinho, bem leve, mais umas corridas coordenadas, e aí depois, tacar e falo do treino. Aí eu volto pra falar com vocês, valeu. Ah, treino concluído, um excelente treino, eu fiquei num misto de sensações, porque tinha momentos que eu estava correndo fácil, no mesmo ritmo, e aí tinha momentos que eu tinha que fazer força pra manter o mesmo ritmo. E foi assim a corrida inteira, mas foi muito, 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 muito bom, muito bom. Eu saio bem feliz com esse treino, olha, deu fundamento, cada vez, cada treino, mais confiante com os resultados que virão, com uma meta. Nem vou fazer desaquecimento hoje, que foi pancado, nossa, eu tô com o corpo muito cansado, vocês não tem noção. Mas meus cansados, eu tô entregando, imagina descansado, vamos fazer sucesso, bora pra cima. Recente segundo treino da semana, bora. Hoje, não deu, não foi legal. E não foi legal porque o treino estava difícil, não foi legal porque eu não tenho capacidade de fazer o treino. treino da semana, foi puramente preguiça e falta de organização. A gente sempre bate nesse ponto e acabou o que acontece. Nós também estamos aí sujeitos a isso. É sexta-feira santa hoje, né? Sexta-feira, 7 de abril. Faltam 58 dias, talvez. Ou algo assim. De manhã eu tinha atendimentos, aí atendi, fiquei com uma preguiça de treinar. Depois de manhã eu pensei, não, treino logo no início da tarde, né? Almoço mais cedo, almocei ali, era 11h30, meio dia. Terminei de almoçar meio de pouco. Duas e pouquinho saio pra treinar. Faço o meu treino, até 3 horas mais ou menos. Depois eu viajo, porque viajo às 4. E aí, nossa, tô com a mão na câmera aqui. Só que aí vim fazer aqui, só que a comida não baixou ainda no meio dia. Resultado, horrível de correr. Pesado, sem força, achando que ia vomitar. Então, não foi uma boa ideia. Acabei que cortei do treino pela metade, ia ser totalmente improdutivo. Ia ser uma guerra psicológica à toa. E não deu. Tô aqui pra expor a minha desmotivação e a minha falha aí no treino de hoje pela manhã. Eu podia ter treinado em manhã, teria treinado muito melhor, teria feito um puta treino. Mas, né, acontece. Agora a bola pra frente, ver se faço alguma outra coisa amanhã. E domingo tem 25km ainda pra fazer. Vou fazer estando em viagem mesmo. Vai ser mais difícil, mais complicado, mas tá tudo certo. Valeu, Zão. Um abraço. Corri 4km já. E essa cidade aqui só tem subida. Meu Deus. Foi 4km que, sei lá, deve ter dado muito ganho altimétrico. Fui em Panambi. Faço a Páscoa. Na família da minha namorada. E aí? Que ao longo do domingo, temos que rodar aqui mesmo. E é isso. Bora pro próximo. Não tá fácil. Agora que eu vou pegar uma subidinha, uma descidinha. Mas tá crua. Finalizando, então, o vlog da semana de... Não lembro quantas semanas faltam. Eu sei que faltam por volta de 50 e poucos dias. Isso. Não sei quantas semanas. Semana 7, eu acho. Ou semana 8. Os 20km foram muito, 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 muito difíceis. Eu nem consegui gravar, afinal, porque eu terminei bem cansado. E aqui eu quero falar e explicar duas coisas pra vocês. Vai ter em algum dos lados aqui, não sei exatamente bem, editor. Me ajuda aí, tenta colocar desse lado aqui. O treino que eu fiz na semana passada, os mesmos 20km, corri a 4,7 de pace. Foi muito confortável, foi muito fácil, estava me sentindo muito bem. Em compensação, o treino de 20km dessa semana, que eu corri a 4,52, foi extremamente difícil. Foi extremamente complicado. Terminei com uma percepção de esforço muito maior. O que isso quer dizer? Que eu quero passar essa experiência pra vocês. Que tudo influencia na sua corrida. Teve uma semana só de diferença de uma corrida pra outra. Em uma semana é muito pouco tempo. Só que foram ritmos completamente diferentes. Se for avaliar, teve quase 40, mais de 40 segundos. 45 segundos de diferença de um ritmo pro outro. O que é um mundo de diferença. Mas por que isso? Porque tava viajando, então o primeiro ponto é viagem, é cansaço, muda a rotina. Então as coisas mudam. Feriado de Páscoa, a alimentação sai um pouco diferente, fica um... Enfim, muda um pouco isso, afeta também. Questão de sono, fora de casa, viajando, o sono não é a mesma coisa, então modifica. Questão de percurso. Cidade que eu corri, uma cidade com muito mais subidas, com muito mais complicações, como vocês viram. Então modifica bastante. A própria questão de dias. Tem dias que tu acorda bem pra correr, tem dias que tu não acorda bem pra correr. Isso influencia também. Questão da temperatura, tava a mesma coisa. Talvez um pouquinho mais quente. O que já deixa a percepção de esforço maior. E eu saí de casa um pouco mais tarde, o que também afeta. Então só pra mostrar que dois treinos, mesma distância, uma semana de diferença entre eles, podem ter resultados completamente diferentes. Talvez você esteja passando por isso, nesse momento, e fica se preocupando. Nossa, não consigo mais correr, perdi meu condicionamento, não foi legal. Inclusive, essa semana que passou, vários e vários e vários alunos meus relataram que tava com gripe, o treino não saiu certo, tava se sentindo muito cansado, não pularam treinos, não foram treinar. Então isso acontece. Faz parte da preparação. Eu tô aqui também querendo mostrar pra vocês que isso faz parte da preparação. Tem dias que não serão legais, assim como já vim mostrando pra vocês nas outras semanas. E é só pra ter deixar esse alerta mesmo. Se caso isso tá acontecendo contigo, fica tranquilo que faz parte do processo. E pra te entender esse processo e se sentir mais seguro, muitas vezes o que faz diferença é um treinador. É ter alguém ali te orientando pra te poder dividir isso. Igual eu contei que meus alunos dividiram isso comigo e orientei. Olha, isso também aconteceu comigo. Isso acontece e faz parte do processo. Mas o mais importante é a direção a longo prazo. A gente pode ajustar um pouco os treinos pra semana que vem. A gente pode fazer isso, fazer aquilo. Mas ter esse contato com alguém pra poder dividir essas frustrações relacionadas ao treino é muito necessário. Então, no caso de querer ter um treinador, ter alguém te orientando nesse processo, eu ou o Felipe ou o Gil estamos à disposição pra te ajudar isso. É só entrar no link aqui embaixo que a gente vai poder te orientar totalmente nesse processo com os seus resultados. Mas espero que vocês tenham gostado dessa pequena explicação, desse pequeno vlog dessa semana. Foi um pouco diferente e minha semana foi conturbada, mas tá aí. Continue, aproveite, se inscreva no canal, curta esse vídeo e envie pra um amigo seu que também tá se preparando pra uma prova e às vezes acha que ele tá dando tudo errado na vida dele, mas na verdade é só mais um treino que não saiu conforme planejado. Tá certo? Espero vocês na semana que vem por aqui. Um forte abraço e valeu! Tchau!